E aí galera, você que tá chegando agora no canal aí Fala aí com a gente nos comentários aí A cidade de onde você é Deixa um comentário aí pra gente saber com quem a gente está Se relacionando Salve, salve meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Mexeram no meu retrovisor, galera Dureza Domingo tudo beleza Quais as novidades aí? Calou, galera Tá difícil Mas vamos que vamos Gasolina Vai acabar a gasolina da moto, hein Tomara que não acabe agora Vou até andar mais devagar aqui Parar no posto lá na frente E esse posto aqui não dá não Confio não Muita gente põe, mas Pra mim não dá não Cheiro de churrasco, galera Ah Ah Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, você que tá chegando agora no canal aí, fala aí com a gente nos comentários aí, a cidade de onde você é. Deixa um comentário aí pra gente saber com quem a gente tá se relacionando. Eu normalmente respondo todos os comentários que chegam no meu canal. Às vezes demora um pouco, mas a gente tá sempre respondendo. Então, alguns a gente não responde galera, porque também assim, não tem uma pergunta, né? É um simples registro que a pessoa faz de que foi ali, viu o vídeo, né? Passou no seu canal. Então assim, não tem nenhuma lógica ficar respondendo. A gente responde o que é o início de uma conversa, uma dúvida que a pessoa teve. Não é isso. Às vezes também eu só respondo um comentário dando um joinha lá, alguma coisa assim. E também não dá pra ter assunto a comentar de todo mundo com o tempo, entendeu? Mas é isso. Então deixa aí o nome da sua cidade. Fala aí quantos anos você tem, se tem moto, se não tem, se filma, se não filma. E a gente também vai aproveitando e vai se inscrevendo no canal da galera aí. Tá bom? Então fica aí à vontade pra fazer seu comentário aí no canal. Pra gente poder conhecer aí vocês que estão chegando agora no canal que a gente não conversou ainda. Fique à vontade. E tá calor. E vai acabar a bateria da GoPro, do guidão. Vai acabar a gasolina da moto. Tá acabando tudo aqui. É galerinha, chicadinha como toca. É galerinha como toca. É um afro aberto para mim. Certo. É galerinha como toca. E aí Vamos chegar aqui no posto de gasolina Para que eu Até arrisco a Colômbia 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 Vamos lá. Vamos lá.